7 bilhões de pessoas em todo o mundo, 11 milhões de toneladas de alimentos por dia e é do solo que vem a maior parte do nosso sustento. E é neste mesmo solo que pode haver um desequilíbrio entre a disponibilidade e a absorção de nutrientes por parte das plantas, o que pode afetar a produção e gerar perdas para o produtor. Para uma lavoura vigorosa e produtiva, devemos recorrer às formas de estimular a vida do solo e aumentar a quantidade de nutrientes disponíveis no mesmo. A melhor maneira de fazer isso é usando produtos que não agridem o solo, melhoram suas condições biológicas, físicas e químicas, respeitam o meio ambiente e que sejam sustentáveis. O Multiprime Vita Solo é um fertilizante organo-mineral que proporciona muito mais vida ao solo e trabalha em equilíbrio com a natureza. Alguns de seus benefícios são aumento da atividade biológica do solo, liberação gradual dos nutrientes, aumento da disponibilidade de nutrientes para as plantas, aumento do volume radicular, aumento da produtividade das plantas, diminui a ação de nematoides. Tudo isso com o menor número de aplicações e redução da mão de obra. Fale com um de nossos distribuidores e saiba como estimular a vida do solo e aumentar a produtividade da sua lavoura. Fale com um de nossos direitos... Obrigado.